Flock meme token, muita explosão no mercado esses dias, estamos observando uma correria em diversas memes e claro a Flock também está no meio, então nesse vídeo já vamos buscar bons pontos para que você possa estar no conforto de sua casa estudando, vendo sim se é interessante ou não esse risco retorno para a sua carteira, então é claro que já vamos começando esse vídeo já com mais informações e também com a nossa comunidade aqui do canal Ações e Moedas, já temos o amigo Marcos Pereira falando qual a melhor corretora para comprar criptomoedas, então Marcos aí fica a seu critério vamos dizer assim, temos várias empresas aí, várias corretoras boas no mercado financeiro, vou buscando aqui para você também essa informação também bem interessante junto ao CoinMarketCap, para que você possa estar vendo aqui, onde já vou mostrar para você e para todos os amigos do canal também que estejam aí conhecendo o mercado agora, vendo se é interessante ou não estar estudando esse risco retorno de as pimentinhas, as criptomoedas para a sua carteira, se você vem da par de ações, da par de fundos imobiliários, volatilidade baixa, aqui você vai se deparar com uma volatilidade muito alta e aqui então temos várias corretoras para que você possa estar aí fazendo as suas, melhores escolhas, temos aí aqui ó, como já estou fazendo estudo aqui, junto a Binance, uma das maiores, temos a Bybit, Coinbase, Coin, Kraken, entre outras que você pode estar vendo a Messi Global, também tem a conta aberta, eu diversifico os meus investimentos, as minhas criptomoedas em várias e claro também tem criptomoedas que você não consegue comprar junto a Binance, não foi listado ainda, ou na Messi Global, entre outros que eu estou aí, Gate.io também, corretora também que tem algumas criptomoedas, então diferente de outras possibilidades, você tem que saber onde está a criptomoeda e seu interesse, se ela se encaixa na sua estratégia de risco retorno, então aqui Marcos você pode estar aí escolhendo junto, como eu mostrei para você aqui, buscando a parte do CoinMarketcape, buscando então por parte de corretora, se você clica, você já vê aqui ó, inúmeras opções, como estou falando para vocês, MESC, a Bybit, a Bitstamp, a Crypto.com, surgem muitas outras oportunidades aqui, você vai descendo e tem uma infinidade de opções, então, se você gosta da parte voltada à parte de criptomoedas, parte também de ações que estudamos aqui no canal, parte dos fundos imobiliários, aproveite, já se inscreva junto ao canal, clique principalmente no sino, para que você receba rapidamente o próximo vídeo e claro também, já deixe o like motivando o canal. O que nos interessa aqui então é a FLOC, já vamos pegando aqui também, junto então a parte do CoinMarketCap, para que a gente possa observar a FLOC, hoje está na posição número 77, vem melhorando dia a dia, depois dessa movimentação do Bitcoin, rumo ao Halving 2024, então você tem que ficar atento a toda a movimentação do mercado. Este novo candle, você vê comigo aqui, movimentação aqui passada pelo pessoal do CoinMarketCap, 9,91% nesse dia, 0,3,014,49. Então, você já pode estar vendo com a gente aqui também, outras informações, parte relacionada então às corretoras, e você descendo a barrinha, já tem informações deste dia. Então, a briga está muito forte, entre aqui a PP, a moeda do sapo, muito conhecida nos Estados Unidos, bem antes de estarem juntas com a parte das criptomoedas, já tinha esse meme lá, e muita criatividade do pessoal, então, impulsiona muito uma criptomoeda. E a FLOC, já vem então, observação do pessoal aqui, algumas informações, já no ganho aqui de 173% em dois dias, a meme então aqui, já vem na briga com o pessoal da PP, na casa aqui de 300%. Aproveite, coloque nos comentários se você está junto à FLOC, junto também à PP, para que a gente possa trocar boas ideias, se você está vendo que desta vez, este ano, elas vão. Porque eu vou mostrar para você também a parte gráfica, o que aconteceu no passado e hoje, no futuro, como estamos observando, quais as expectativas, falta muito, falta pouco ainda, a observação do Halving. Será que o Bitcoin vai estar impulsionando, levando todas essas criptomoedas, as altcoins, as memes junto? Ou teremos aí muita movimentação, muita volatilidade do mercado? Então, já pegando para os amigos aqui, já temos junto a parte da Binance, onde estamos fazendo os estudos. Você pode fazer na corretora de sua preferência, que é legal, que eles separam para nós aqui. Parte voltada, então, criptomoedas, as mais populares. Você pode estar vendo aqui a relação top também, ganhadores aqui, você já vê que a PEP vem aqui com 45,09 nesse dia. Também é interessante, outra criptomoedas que estamos estudando aqui no canal, a Jasmine Coin, 27,02% e também top perdedoras. Então, o que está acontecendo aqui? Será que são criptomoedas que não estão tendo uma utilidade? Qual é o acontecimento que fez toda essa parte corretiva? Então, sim, você tem que estar atento antes de colocar uma criptomoeda em sua carteira. Se cerque de boas informações, os fundamentos dela, se é uma meme por si próprio, se tem utilidade, se não tem, se vai ter uma troca, se está focado junto ao Ethereum, como estou falando para vocês nos vídeos anteriores, para que possa ter um embasamento futuro. Também isso é bem legal e bem interessante. Então, fica as dicas aqui do canal Ações e Moedas para que você possa estar estudando. De forma alguma, o canal Ações e Moedas recomenda a compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, mas sempre o bom conteúdo, a boa informação, boas dicas, possa contar com a gente. Então, aqui, já buscando parte gráfica também, você já vê nossos estudos aqui também, como falo para vocês. Na corretora Binance, você pode fazer a corretora de sua preferência, Bitcoin despertando, amigos. Aqui, movimentação de volatilidade alta, 63.468 no momento da gravação. Então, já começa a abertura do mercado asiático na madrugada e aqui, você já observa comigo que a movimentação já começa um pouquinho antes. Então, é legal que amanhã, na parte da manhã, vamos ver toda essa movimentação, como surgiu, como é que foi efetivada, se vem nessa pressão compradora na parte da madrugada. Você vê comigo aqui também, bem interessante, então, já buscando a FLOC, que é o nosso interesse nesse vídeo. A movimentação aqui, já vou frisando para vocês, tanto já começando aqui pela parte do volume. Vou até diminuir um pouquinho aqui, para que você possa estar observando também um pouquinho mais da volatilidade aqui, como estou citando para vocês. Tivemos aí euforia junto aqui ao final do ano, movimentação teve um caixotinho aqui com uma resistência a ser vencida, apenas um toque, movimentação corretiva. E agora, então, você está observando que veio em cadeia algumas criptomoedas do segmento meme e também, o Jasmine Coin voltado aqui, a parte mais focada junto ali ao Japão, despertou com muita pressão compradora. Sim, como você pode ver comigo aqui, apenas você tem aqui 8 a 7 candles e movimentação compradora explosiva. Então, aqui, já frisando para vocês, parte de volume que despertou os estudos aqui no canal também, para que você fique atento à movimentação. Movimentação tímida, vamos dizer assim, tentando o topinho anterior, já veio aqui um leve descanso e aí fomos surpreendidos por muita força compradora rapidamente. Então, é legal que você possa estar atento ao porquê de toda essa movimentação. Se você estava aqui posicionado junto a ela já há um bom tempo, acredito que você está aí vendo a sua carteira com uma movimentação bem expressiva, positiva. Mas o amigo que coloca recentemente tem que ficar um pouco atento a toda a parte de movimentação do gráfico com essa volatilidade. Hoje, a abertura do candle mostra para nós aqui tentativa de realização, como tivemos aqui anteriormente, mas o fechamento do candle é às 21 horas. Então, tem muita movimentação, como estou falando, na parte da madrugada ainda para ser efetivada. Então, 0.3014216. Então, movimentação bem legal na parte gráfica junto aqui a FLOC, para que você possa estar atento a toda a movimentação do mercado. Aproveite, como eu falo para vocês, já clique no sino para que você receba os próximos vídeos. Alguma dúvida, aproveite também e já coloque nos comentários para que a gente possa estar buscando, sanando a sua dúvida também e de vários amigos do canal, para que a gente possa trilhar junto ao mercado financeiro e, claro, junto aqui a parte que no canal observamos com especulativa a parte das criptomoedas. Gostamos aqui de estar sempre na parte fundamentalista, vendo a sua utilidade. Então, amigos, observações desse dia focado na FLOC Uni. Obrigado pela parceria de vocês. Até mais!